Alô pessoal, estou trazendo mais um vídeo para o canal AWM Games Salve salve para os novos inscritos, estou com 402 inscritos A família está crescendo E nesse vídeo hoje eu estou fazendo deslitério Vocês podem ver ai né Que demorei uma semana, é duas para fazer um vídeo Então primeiramente eu vou pedir para vocês que se inscrevam no canal, ativem o sino e deixem o seu like Se vocês estão prontos para o modo online Espero que deixe o seu like E vamos lá, espero que tenha deixado o seu like para fortalecer o canal A gente aqui no modo online Muitas vezes eu morro aqui Gosto de ficar por essa área aqui no meio Que é onde eu encontro mais gente grande O gigante lá, aqueles lá né Os pirraim assim ó Meu tamanho desse verdinho ai Olha, estava falando desse cara aqui ó Eles, as pessoas ficam na cola deles pequenininho Para ver se matam eles assim ó Ficando nessa cola Desse jeito que eu estou falando Que eu estou falando ai ó Vocês estão ligados né Eita Ah não, minha nossa Ah é, é ruim né O cara se fechou ali Para não dividir É o cara mais pirangueiro Ele deve estar no quinto lugar Eita Puxa Ai 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 O palqueiro O que eu falei assim assim Nossa gente Esse jogo é um macho muito foda hein Ó Tem gente que só gosta de jogar com as cobras mais novas Personalizar Mas Em outro lado Outras pessoas também gostam de usar Usar as cobras Antigas Antes da atualização né Que tem um bocado de cobra nova lá Um bocado de cobra né Da 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 Atualização de antes Vocês entenderam Ah vocês entenderam o que eu disse Então eu não preciso explicar mais nada Mas nada daqui ó Nem pensem em mito Tá doido Tô Tô encurralado aqui ó Não consegui pegar a comida Não Ainda não Não matei nenhuma cobra Olha Eita Parece que eu morri o cara aí ó Queria então prender aí ó Parece que tem Epa É aquele carinha lá ó Aquele carinha lá ó Olha aqui Cê doido Cê doido Passa da manha Passa da manha Passa da manha Oi tchau Eita Eita Ai eu queria me matar Eu queria me matar aí ó Quem tenta matar uma pessoa de propósito acaba morrendo Isso Isso já aconteceu comigo Mas Eu superei isso E fiquei andando normal assim ó Sem querer matar ninguém Fico na boa Galera Quatrocentos e dois vídeos gente Já estamos perto de chegar em cem vídeos E acabar a primeira temporada desse Desse Pra A gente Começar a segunda temporada gente E Isso daí merece like Esse Forte Eu achei que eu iria morrer Que foi pura cagada Merece like gente Merece Eita Mauco Eu achei que eu ia morrer Não Não achei Eu sabia que ia morrer Mas A sorte veio pro meu lado Pro nosso lado A família W aqui ó Eita Aqui ó Estamos quase chegando em Na Na classificação mil Na classificação No comprimento mil né E estamos Na classificação noventa e um Oi E Bem Eu quero sair aqui Vamos que possa morrer Eita Que metagem foi essa aí ó Do cara O cara matou ali Ainda pegou um pouquinho Eita Aqui ó Molado Olha aí ó Que mesquinha ali Olha, olha, olha Quer me matar né Pode matar outro Porque eu não sou burro não Ha Cose morreu Eita Quase se desse mal viu Verdinho Olha, ele tá tentando enrolar o outro Mentira 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 que eu fiz isso Mentira gente que eu fiz isso Merece likes Merece likes Eu derrotei um grandão gente Merece likes Isso merece muitos likes Deixa o seu like aí ó Já pra fortalecer de verdade O canal aí ó Deixa Essa morte aqui ó Na cagada Merece likes Merece likes Não Morri Morri Gente Eu morri Nós conseguimos Sobreviver por muito Destruir dois gigantes Destruir dois gigantes Uma coisa que eu não poderia imaginar Uma coisa que eu nunca imaginaria Que poderia acontecer comigo Eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer Eu nunca poderia imaginar Isso nunca aconteceu Eu nunca consegui matar um dos gigantes né Eu já vi alguns caras matando um dos gigantes Eu pegava comidinho Eu pegava metade dos alimentos dele lá né Vou prestar Arrobando um pouquinho lá Só pra não ficar Fraquinho Isso aqui parece que tem um bom comprimento aqui ó Não mas já temos Na classe Já temos um bom comprimento Um bom comprimento nós temos Se a gente for Se nós Eu não sei o que vamos dizer né Mas deixa pra lá Se Essa cobrinha conseguir Pegar muitos alimentos por aqui A gente vai chegar ao mil Vamos conseguir enrolar Algumas pessoas lá né E vamos enrolar E como é Se não aparecer Outras pessoas Pra tentar me enrolar Do top 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 Tem gente que não consegue se desviar Mesmo na cola De outras cobras Isso eu mesmo consigo desviar Não jogo em pc Nem nada né Eu jogo no próprio celular Mas eu não sei Eu só Eu só faço assim ó Fichinho que é Eu tô na cola De outra pessoa Eu rolo na hora Mas tem gente que não consegue mesmo Que morre Não consegue Mas morre Tá vendo É desse jeito assim ó O modo offline Não A pessoa encosta Morre na hora No modo online Tem esses bugs Que deve ser Ah Consertados Aqui ó Tentando matar o outro Querendo matar o outro aí ó Fica Na tua moleque Epa Segunda pessoa que nós matamos agora Nessa parte Nessa rodada Que é isso Que é isso rapa Que é isso Não Mentira Não acredito Não posso acreditar Vamos trocar aqui ó Ficam dizendo que Eu já ouvi dizer que Essa cobra Que essa cobra Dá muita sorte Pra mim Deu muita sorte Deu sorte Agora Já tô perto De um gigantinho Aqui ó E deu mais sorte Ainda Ai 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 Vou tentar matar ele Vamos Tentar matá-lo Ah Não Morremos Partiu Morri 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 Deu azar Deu azar Deu azar Deu muito azar A gente já faz um ano Já Que eu tenho esse canal Já faz muito tempo Já completou um ano Ia fazer esse negócio Mas já tá atrasado Mas então deixa pra lá Olha o cara aqui ó Sorte Meteu sorte Meteu sorte Rapa Gente Se você já Sonri Que eu demoro Fazer vídeo Só comentar ai Não tem problema Não Porque eu Fico muito ocupado Com a escola Fazendo tarefas Essas coisas Não tenho tempo Ficar até as vezes Que tem dia Que eu Ontem mesmo Hoje mesmo Eu saí de 12h10 Da escola Amanhã também Saí de 12h10 E sexta também Oitcha 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 Segundas E quintas Sai 11h30 Oi Oxe Que maravilha Como é que esse cara Se matou E o que matou Ele Não pegou ele Olha aqui ó Nós estamos no comprimento 1000 Olha Mais um pouquinho Isso sempre Dá sorte O carinha Respeita Moleque Fica na tua Eita Esse cara aí Pode tentar me enrolar Vou dar na Travada Chupa que a carne É doce Filho Vem não Que não tem Não Não vem Que não tem É pra hoje Que não tem Na quebrada É a mitagem A WM Isso merece mais Like Gente Essa Merece likes Não De coisa que eu ia morrendo Mas sim Da morte Que eu Ficava No cara Que queria me enrolar Na moral Namorou Baixinho azarado Ou Baixinho azarado Gente Eu nunca consegui Ficar no primeiro lugar Mas sim Já fiquei no terceiro lugar Terceiro não Quarto Foi assim Terceiro ou quarto lugar Já fiquei na posição No modo Online Eita Eita baixinho Cuidado aí Pronto Tuana Não é assim não Não é assim Que os moleque Faz Eita Carte gigante Vamos tentar Eita 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 Boy é bravo O boy não tem Brincadeiras Mano é Eu não Eu não Gosto de usar Super velocidade Porque Isso gasta muita força Comprimento Fica mais fraco Não presta Eu mesmo Eu mesmo Eu mesmo só uso Quando é necessário Pra Pegar as comidas Mais rápido Assim Pra não vir Muita gente Mas com exceção disso Eu não gosto Reinaldo O rei Eu já ouvi Esse cara Mano Eu já vi Esse cara Em outras partidas Eu já joguei com ele Mas nunca consegui Encontrá-lo Nunca Então Gente Eu ficarei Por aqui Se vocês gostaram Desse vídeo Espero Que deixem O seu like Se inscreva No canal Ative o sino Para receber As notificações Que vem por aí E não perca Quando acabar Primeira temporada A segunda Vai ser mais Top Do que A primeira E falou